Abre de habilidade, se eu ganhar um sub, eu ganho um ponto de habilidade. Caralho, isso é interessante. Defensor. Ah não, esse aqui é melhor, hein? Ah, tem 5 pontos, é verdade? Interessante esse. Abre de habilidade. Abre de habilidade. Ah, um instante. Ah, desculpa. Ah, desculpa. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso?